Boa noite, Afrânio. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelo blog Aconteceu Ipú. Com imensa satisfação que estou aqui novamente apresentando um novo projeto de indicação número 9, onde solicito a oferta dos serviços da equipe de multiprofissionais para atuar na atenção básica nas UBS e hospitalar para a orientação do serviço de esterilização, o que chamamos laqueadura tubária e vasectomia. Eu como enfermeiro trabalho na unidade básica de saúde do PSF Reino de França e a gente atende durante o pré-natal gestantes que tenham a vontade, o desejo de fazer a laqueadura tubária. A preferência, claro, é bem maior das mulheres, o número de homens é bem menor, que dificilmente aparece por causa que achamos que vai realizar a vasectomia. Então, a laqueadura tubária, ela sempre tem preferência, as mulheres têm a preferência. E então, ela passa por um processo, passa pelo enfermeiro, onde vai preencher um termo de desejo, de consentimento e, posteriormente, com o médico. E, finalmente, vai ao hospital municipal para se atender por um assistente social. Então, a gente, o quê? Vendo toda essa burocracia, essa dificuldade, a gente solicita que esse serviço seja todo feito na atenção básica, que tenha assistente social, que tenha psicólogo, que faça esse atendimento a essas gestantes, a essas pessoas que procuram esse serviço, seja a laqueadura, seja a vasectomia. E hoje, através da lei, já se pode fazer a laqueadura em mulheres menores de 21 anos. Aliás, em mulheres a partir de 21 anos, diminuiu. E mulheres que têm dois filhos, já tem a opção também, que seja menor de 21 anos, realizar. Não precisa hoje mais do consentimento do cônjuge. E as pessoas que desejam fazer durante o parto cesáreo, a laqueadura, ela faz o termo até com 60 dias de antecedência que dá o direito. Então, nós queremos o quê? Decentralizar esse serviço e ofertar na atenção básica, para que essas gestantes sejam melhores atendidas e, com certeza, para um controle melhor da natalidade, que é o desejo de cada um delas. Show! E queria aqui agradecer a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, sempre curtindo, sempre comentando e compartilhando esses meus vídeos. E aqui eu quero agradecer ao Afrânio por dar essa força, ser um cara sempre que dá esse estímulo para a gente fazer um bom trabalho e que possa esse serviço retornar a vocês e vocês realmente curtirem e ver o trabalho do vereador Gleitos Martins na Câmara Municipal de Ipú. Muito obrigado! Obrigado!